Semana intensa de trabalho, visão do jogo contra a equipe do Iguatu, mais uma decisão, né? Em menos de duas semanas, dois jogos decisivos. Como é que foi inicialmente o trabalho durante essa semana, a visão desse do ar? É a verdade, a semana não é que ela é um pouco mais leve, né? Mas a gente consegue ter mais, digamos, tranquilidade para trabalhar. A gente sabia da dificuldade que ia ser a estreia, mas o importante era a classificação. E quando tu consegue o objetivo que tu estava traçado, as coisas começam a fluir mais. E foi o que aconteceu. Claro que a gente ainda precisa vencer esse duelo do próximo sábado, outra decisão. Mas tivemos uma semana boa, uma semana tranquila, jogadores recuperados. Conseguimos trabalhar muito, a carga de treinos continua alta, porque a gente considera que a gente ainda está na pré-temporada. A verdade é essa. Então a gente, principalmente na terça e quarta-feira, a gente conseguiu... Os jogadores já chegaram recuperados na terça-feira. Então terça e quarta a gente elevou a carga de treinos, né? Claro que a partir de hoje a gente tira um pouco o pé, porque eles precisam chegar com a perna leve no dia do jogo. Mas foi uma semana proveitosa, conseguimos ver bastante coisa do nosso adversário, do Iguatu. Um adversário de qualidade, tenho certeza que vai ser novamente muito difícil. Mas estamos nos preparando, ainda temos dois treinamentos para os últimos ajustes, para a gente fazer mais um grande jogo e buscar a classificação. Ô, Lacerda, o que tirar daquela estreia contra a equipe do Souza? Vamos dizer que de negativo, que não pode se repetir nesse jogo contra a equipe do Iguatu. Início de trabalho, eu digo, a gente conversava hoje à tarde sobre isso. Praticamente foi o primeiro jogo. Porque os amistosos, com todo respeito, o amistoso tem que ser feito, amistoso. Mas na verdade acrescenta muito pouco. Acrescenta muito pouco. A verdade é essa. Às vezes é muita discussão no amistoso, muitas trocas. Então a gente fez o primeiro jogo. Então se eu for falar de coisas boas aqui, teve várias. Mas teve várias coisas ruins também. Mas acho que não vejo necessidade de a gente enumerar todas elas. O que a gente precisa melhorar? A gente não teve tanto controle da partida no segundo tempo. Acho que no primeiro tempo a gente fez uma partida muito sólida. Primeiro tempo de coisas boas, né? A gente teve o controle do jogo, a gente marcou forte numa pressão mais alta. Conseguimos roubar a bola no campo do adversário. E tivemos o controle da partida. Já no segundo tempo, também, o fator positivo, o gol logo cedo. Que já desestabiliza o adversário. Mas depois disso, a gente não soube administrar essa vantagem. A gente soube administrar de não tomar o gol, né? Mas a gente não soube administrar tendo a bola no nosso pé. Porque não é porque a gente está ganhando o jogo que tem que entregar a bola para o adversário. Então de negativo ficou isso. Que a gente não conseguiu. Mesmo ganhando o jogo, né? Que dá uma certa tranquilidade. A gente deveria ter ficado um pouco mais no controle. Então são situações que a gente trabalhou durante a semana. Conversou com os atletas. Para não acontecer nesse próximo jogo. Falando sobre o time, né? Durante a semana, você treinou algumas situações. Dentre elas, chegou a fazer uma formação ali com uma espécie de três zagueiros. É algo estudado, assim, de acordo com o adversário? E de repente você pode adotar esse sistema com três zagueiros ali atrás? É, a gente analisou muito a equipe do Iguatu, né? E para quem assistiu o jogo, viu o que aconteceu lá no jogo deles contra o CSA. No final do jogo, eles colocaram dois centroavantes e venceram no ímpeto, né? Venceram na força, começaram a alçar a bola dentro da área. E a equipe do CSA, pelo que a gente viu no vídeo, né? A equipe do CSA sentiu um pouco fisicamente, que é normal, né? Em início de temporada. E a gente treinou várias situações. Não só a situação com três zagueiros, mas outras situações. Eu ainda estou com essa dor de cabeça. Terão mudanças do primeiro jogo, na nossa equipe. Terão mudanças. Então, a gente está ainda estudando a melhor forma. Claro que na minha cabeça já está bem encaminhada a equipe que a gente define hoje. Mas terão mudanças, porque o adversário tem características diferentes da equipe do Souza. E a gente viu isso que eles fizeram contra o CSA. Então, a gente ainda está nesse estudo. Mas tenho certeza que os jogadores que eu escolher e o sistema que eu escolher tem tudo para dar certo. Porque no treinamento as coisas também aconteceram de forma positiva. Quem também vem treinando durante a semana é o Javier Parraguês. Jogador que ainda não tem sua situação regularizada. A torcida e a diretoria, né? E você também vive essa expectativa da regularização do atleta. Caso ele venha a ficar à disposição, o Parraguês ganha uma condição de já iniciar essa partida contra o Iguatu? Ou ainda é algo que você também está estudando essa possibilidade? A gente estuda a possibilidade. Inclusive, ele treinou em alguns momentos no treinamento. Mas acho difícil a utilização desde o início. Porque é um jogador que ainda não tem a regularização. A gente espera que o departamento responsável e é muito competente consiga essa regularização dele para o jogo. E aí sim a gente estudar. Mas é difícil a gente falar sobre um atleta que ainda não tem a situação. Por exemplo, eu vou ter o treinamento daqui 15 minutos. 20 minutos começa o treinamento. E a gente não tem uma resposta positiva se ele vai estar regularizado ou não. Então, nesse momento, a gente ainda não conta com ele. Claro que a gente tem ainda um dia para conseguir essa regularização. Mas é um atleta que, ou iniciando a partida, ou entrando no decorrer, tem certeza que vai nos dar um retorno muito bom. Fugindo um pouco desse assunto de Copa do Nordeste, Rafael, acho que você deve ter acompanhado o início do Campeonato Potiguar. Três jogos já aconteceram, ontem e hoje. O que você analisou, de repente, das equipes, desse pontapé inicial do Campeonato Potiguar? Equilíbrio, apesar de alguns dos resultados de ontem, de vitória e hoje do empate. A gente conseguiu assistir, ontem conseguiu assistir um pouco dos jogos. Hoje também a gente assistiu à tarde, o confronto que teve hoje pela tarde do América e do Santa Cruz. Mostra equilíbrio, né? Equipes com mais investimento, com menos investimento. Mas hoje o futebol está muito nivelado, né? Então, você vê equipes com bastante tempo de trabalho, como é o caso do Santa Cruz, que nos enfrentou aqui no Amistoso e foi muito difícil, onde a gente venceu. Mas a dificuldade foi muito grande. Os estaduais hoje, no geral, no Brasil, estão muito equilibrados, né? Eu participei de... Esse aqui vai ser o meu terceiro estadual diferente, Campeonato Gaúcho. Eu tive a felicidade lá de chegar na final com o Caxias e o equilíbrio era muito grande. Fui para o estado do Amazonas, onde eu achei que a minha equipe, por ser uma equipe de investimento e ser a equipe de Série C, a gente teria facilidade para ganhar o campeonato. E foi muito difícil ser campeão. A nossa final, por exemplo, não foi nem contra o rival Manaus, foi contra uma equipe novata, que é o Manauara. E aqui eu vejo que as equipes do interior, se tu não abre o olho, eles vão surpreender. Hoje um resultado que acredito que a maioria talvez esperasse uma vitória do rival. Mas o Santa Cruz, eu já vi no Amistoso, vai dar trabalho no campeonato. Assim como a equipe do Potiguar, que também está na competição da Copa Nordeste. Por isso que eu costumo dizer para os atletas, eu não escolho competição. Essa história que o estadual, eu já vejo falar há muito tempo, alguns treinadores de time grande, quando tu ganha, é a obrigação. E quando tu perde, tu não pode perder. Então assim, o estadual é feito para te ganhar. Claro que tu tem que respeitar os adversários, mas a gente tem que dar a mesma atenção que a gente dá para a Copa Nordeste, a mesma atenção que a gente vai dar para a Copa do Brasil, a gente tem que dar a mesma atenção para o campeonato estadual, porque a dificuldade é muito grande. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.